Levanta, isso, faz ele andar, vai batendinho, vai batendinho, continua, não solta, não solta, não solta, não solta, pronto, agora de via pressão, pronto. É o que eu disse lá, não é porque é manso que não quer só estar na cocheira, certo? Volta com a corda para lá, faz ele parar, olha lá, entendeu? E olha a corda onde está, curta a corda, então você não está, você tem que estar preparado para os movimentos, você fica perto dele, fica perto dele, não tem perigo nenhum, só puxar a frente dele. E vai liberando a corda para ele, vai para lá, vai dando corda para ele, deixa ele andar, ele pode estranhar, sem problema. Vai, deixa ele andar, toca ele. Vai para trás. Isso, para um pouquinho dele, solta, deixa ele pular, é isso que eu preciso fazer, deixa ele pular. Isso, aí ó, deixa ele pular, entendeu? Por isso que eu disse, ah, mansinho, daí vai lá, toca ele, está testando a cela. Agora você para, vamos colocar a corda ali na cela e o Newton vai sozinho, você fica meio tocando. Estilo, né? Muito bom, é isso aí, Newton, aquilo que você viu os outros fazendo. Perfeito. Agora pode ir encostando a perna nele, a perna de fora. Isso, vai andando, solta a rédea dele, ele não tem para onde ir, você não precisa pegar. Abre a mão, a mão está presa na boca dele, solta a rédea, ele não vai para lugar nenhum. Tá bom? Um?